Está quase chegando em Andradas, que falta dois quilômetros, mas olha como é que está isso. Está atrovejando lá e eu morro de medo de raio. Olha o avião. Correndo aqui. Pousamos em Andradas e vamos ver até onde chega. Se chega em Crisórias ou alguém que aceite cartão, porque nós ficamos sem dinheiro, só cartão. E a coisa está difícil. Isso é uma tela de serrinha agora. Vamos cruzar aqui um povoado. Parece que é bairro. Barro. Bem curtinho, um povoadinho bem curtinho. Já cruza e já cai na estrada de novo de terra. Wagner vai levar as mochilas. Nessa água geladinha, claro que ele não vai perder essa oportunidade. Atravessa a rua. Vem dali de uma queda d'água. Aí, atravessa a estradinha. Vem, fica filmando, gente. Vem, tá. Peraí. Vem aí, ó. Tá. Tá. Caramba, não ganhava. Não tinha outro jeito, melhor. Meu Deus. Essa é a outra queda d'água. Passinho, gata. Não corre. Pronto. Chegamos. Agora o Wagner vai ali se banhar. Eu não gosto dessa água gelada. Um pouquinho, né? Tá gelada, né? Um pouquinho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL